Bem-vindos a mais um vídeo de Mine. Ahn... Pera, deixa eu guardar essa... Essa outra... A cara diamante que eu tinha que fazer porque eu perdi a minha... Nice! É isso, eu não quis mais. Ahn, tá super bagunçado. Usa isso aí pra explorar. É isso aí. Ahn, vamos pegar a terra. A gente usa a terra pra fazer uma marcação. Uma marcação. Aí precisa de o que mais? Uma travada. Ahn, tá lá embaixo o que eu quero. Pera aí. Eu preciso de respawn. Ahn, eu tô começando a limpar as violas. Por isso tem que utilizar ali. Madeira, madeira. Pronto, todas... Hmm... Terrinho, terrinho. Ahn... Stick... Não, errei. Tem um papel já, velho. Eu me nerei. Tem um papel já, velho. Tem um papel já, velho. Não precisa ter feito duas... Picareta. Eu vou quebrar sua madeira. Mas agora já é tarde. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Não é isso, cara. A vida já tá puxa. E o que eu quero abrir? Minério. Minério. Bele. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Com certeza... Para, eu não tô com certeza. Eu não tô gostando disso. É... A gente vai primeiro construir o molde aqui da... Dessa mega planície que eu vi. Vou fazer a entrada pra cá. E... Pokémon é pra cá... Pera... Quero deixar mais ou menos meio. Tá, aqui é assim. Ahn... Tá. O... Esse aqui é o tamanho do portal. Bele, tamanho do portal. Ahn... Calma é que eu preciso para iniciar dois tipos. Deixa eu falar. Vai ter o portal aqui. E vai ter tipo um efeito lateral. E pra cima. Ahn... Tá foda. Pera aí. Não sei se eu deixo... Tipo assim. Eu boto aqui. O pilar que eu vou colocar. Ou pra trás. Tá. O pilar vai ficar aqui. Acho que é isso. O espaço que a gente precisa ter pra ter um frontal. Tá. Esse é o espaço frontal. A gente precisa de pelo menos um aqui. Atrás. Beleza, mano. Então esse é o espaço mesmo que a gente vai usar. Ah, tá, tá, tá. Ok. Então é só fazer dois espaços. Oita. Chequei. Bota o bloco. Dois espaços. Bota o bloco. Dois espaços. Bota o bloco. Aí a gente vai ao mesmo do outro lado. Dois blocos. Dois blocos. Dois blocos. Dois blocos. Dois blocos. Mas eu tô conseguindo um survival só pra... Fazer algo no survival, né? Porque praticamente eu deixo tudo pra fazer... Nho. Fazer algo em vídeo, né? Sobvio. Dois blocos. Dois blocos. Só poucos itens que eu pego no criatório. Ahn... Tá, 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 tá. Eu preciso de quatro espaços. Esse que é meio, né? É um meio. Um, dois, três, quatro... Quatro ou cinco? Não, pode já tá bom, acho. Ok... Aqui... Calma, é que planejar a estrutura é meio chato. Aqui vai ser a entrada. Eu vou fazer isso aqui pra eu marcar que é entrada. O puto planejamento que tá ficando. Ahn... Dois... 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 Não, é um aqui que marca, né? É aqui. Tá certo? Tá certo. Agora... Espera que isso que tá errado. Queria ver como eu vou fazer o lateral. Vamos lá. Dois... 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 Não sei se é o salão de portal que a gente vai ter. Deixa eu ver aqui. Dois... 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 Então... Aqui sim a gente vai ter que fazer algo. Um... Dois... Calma aí que eu já tô me perdendo na construção. Eu quero fazer um salão meio quadradão grandão. Tá... Tá tá tá... Ah tá. Aqui é o K3 apertinho do outro. Ok, ficou certinho assim. Tranejar isso não saca. Acho que vou fazer um pequeno corte até eu acabar de fazer o grande domo aqui, esse quadradão no caso. Meio, ó. Acabei de terminar aqui os blocos, agora vou abrir pra estar que os bichos ficam atirando ali. Tem um Creeper ali, ele vai explodir tudo, aquele filho da mal. Vamos lá, dormindo, deixa eu comer que faz tempo que eu não compro. Vamos lá, agora vou fazer a entrada. A Creeper, por favor, né? Eu vou tipo, não são dois desse poder. Vem, 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 vem. Vem, isso aí, vem, vem, vem. Isso, foi um. O maior cuidado do mundo pra matar ele. Vem, vem, vem. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Errei. Quase. Meu dedo escapou da técnica. Deu. Cadê a entrada? Aqui a entrada. A gente vai usar umas spruce e... É, só de um café de tempo pra matar. Ó, aqui a coisa final, vamos botar aqui. Aqui. É, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Qual vai ser a altura? Vai ter que ser no mínimo uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco, seis. Um, três, quatro, cinco, seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Vamos fazer uma crash table que eu vou precisar bastante. Ok, eu tenho que fazer esses pilares em todos os blocos aqui. Esse aqui na frente dele. Vão ser pilares. Então... Vamos resolver isso, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu vou fazer isso e já volto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, eu fiz a... Ah, deixa eu falar aqui só do começo, porque eu não dei madeira sem tipo de tudo. Ahn... Tá, a gente vai usar essa madeira aqui. Ok. Tá, uma questão de escutar mais não. Pera, deixa eu fazer mais. némes... ou não estáv mostrando isso. Ok, eu lembro. A passagem ta копando aqui. A que, aque, 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 aqueuh, aque. aque.. Peraí, pão, quebra tudo. Perfeito. Ah, a parede tem que fechar aqui, então. Vou fazer aqui uma... Uma... uma parede final, né, de madeira. Um, pega. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que pegar a areia depois, fazer um suíço. Ok, tamo indo. Tomara que não fique feia. Porque depois se ficar feio eu vou deixar assim mesmo. Pura preguiça de arrumar. Que vai ser... chato. Um, dois, três. Deixa eu comer o pão porque eu tô me tacando dos parados toda hora. Ok, tamo indo, tamo indo bem. Tá, tá formando alguma coisa. Calma que é que eu vou formar. Perfeito. Porra, a madeira já calou. Tô pensando em fazer um treco aqui, mas... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ok, ok. Tá formando algo, eu acho. A gente vai precisar enfeitada com isso. Fazer uns enfeites laterais, frontal, pra não ficar tão... chapado. Tá, então a gente vamos subir o pilar. Nesses aqui, ó. Quero subir nesses três. Pera aí, vamos subir. Perfeito. Esse aqui também tá um na frente, vamos aumentar mais um aqui. Pra ficar certinho. Fazer o teto. Calma aí, eu quero fazer uma janela circular. Não tem que ser a janela? É dois... Dois, né? Beleza. Prontal, tá bom. Eu acho que vou estender um pouco essa janela lateralmente. Pera aí. Mais um ou menos um? Calma aí, deixa eu ver... Dá pra fazer... Não, não dá pra fazer mais... Esse é o tamanho dessa aqui, então. Nice. Então, vamos botar já umas terras aqui na frente, pra ir crescer a grama enquanto a gente espera. Vamos fazer aqui desse tamanho. Desse tamanho. Nice. Tamo bem, tamo bem, tamo indo. Será que eu troco a lateral com madeira branca? Sai, tô construindo. Sai. Sai. Valeu. Acho que vou botar outro pilar aqui, se pá. Tá firme... Não, eu queria pensar daqui. Show. Deixa eu botar uma madeira mais clara no entorno. Vou ver, qual coisa você faz depois que é mais burro. Tem madeira? Tem madeira ainda. Tá, aumenta um aqui... Ai, vou morrer, vou morrer, tá bem? Tudo bem, tudo bem? Opa! Droga! Dormi. Eu tô com armadura de ouro na época. Eu tô indo nether, e eu tinha achado uma armadura antes de... Explorando eu achei uma armadura completa de ouro. Então eu tô com armadura de ouro, meu irmão. Ele tá com... Dropa com... Coisa com melhor. Não, drogou. Queria que ele dropasse o arco dele encantado. Ok, agora vamos fazer o esquema aqui de... Ok. Dois laterais, ok. Hum, espera que eu fiz errado lá. É um pra cá e um pra lá. O cara quebrou o terreiro com o machado dele. Ok, acho que esse é o início. Eu vou precisar de uma madeira. Mas se você tiver pra construir ou começar algo, eu vou fazer isso tudo aqui. Em volta. No próximo vídeo eu volto com essa base já feita, pra gente detalhar por dentro. E também eu vou terminar de destruir a... A vida aqui que eu já destruí, tô tentando dar uma planificada, ficar mais... De boa pra nossas construções. E acho que é isso que eu vou fazer por enquanto com o nhofe. Era só pra mostrar que... No começo da construção, aquilo ali eu faço o nhofe. É, farmar madeira. Já vou parar agora porque eu também tô ficando sem madeira de carvalho escuro. É, tô com mais lhama. Roubei mais lhama, não matei mais um cara. Aí a gente tem mais lhama. Lhamas. E a gente vai detonar todos esses casos. Então é isso. Tchau, tchau. Obrigado por assistir até aqui e... É isso.